Sejam bem-vindos ao canal Serra Cima Conheça o restaurante Chapuri em Belo Horizonte Vem com a gente Serra Cima O restaurante Chapuri fica próximo a Pampulha O ambiente é rústico e muito agradável Serve a tradicional culinária mineira preparada em fogão a lenha Com muitas opções no cardápio, desde porções a pratos completos Nós pedimos uma porção de torresmo de barriga Que harmonizou muito bem com a cerveja Albanos Comemorativa dos 35 anos do restaurante Chapuri Que foi inaugurado em 1987 Como pratos principais pedimos costelinha da sinhá Costelinha de porco, acompanhada por arroz Feijão tropeiro, mandioca frita e couve E também provamos o lomba assado na panela Acompanhado de arroz, tutu e batatas douradas Estava tudo delicioso Ficou até difícil escolher apenas uma sobremesa Quando vimos o buffet Nós adoramos o quindim Estava divino Para finalizar a refeição Há um charmoso buffet com café e bolo de fubá Há também uma loja com artesanatos e produtos regionais Entendemos por que o Chapuri é um dos restaurantes mais tradicionais e premiados de Belo Horizonte Vale a pena conhecer Mais informações Links na descrição E no site do canal Serracima Fique com mais imagens E a gente se vê na estrada Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri